Olá pessoal do Cidro Projeto, estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês, como vocês estão vendo, estou aparecendo no vídeo hoje, e hoje a gente vai falar de um transistor, de um transistor que é equivalente ao tipo 122, que eu estou usando para alguns projetinhos e estou gostando muito, é um transistor, é o 2SD1923, é um transistor muito bom, né, para se, é um transistor muito bom para vocês montarem projeto, vocês que gostam de montar projeto, é um transistor que substitui o tipo 122 na falta dele, tá bom? A gente vai voltar, eu vou dar um pause no vídeo e a gente vai voltar com esse projetinho, com o 2SD1933 no protoboard, tá bom? Eu vou dar um pause e a gente já volta já, tá bom? Alô pessoal, voltamos aí de novo, estamos aqui no, com o protoboard aqui, é, esse LED aqui, ele não tem nada, não tem nada a ver, vou tirar ele daqui, né, depois a gente vai colocar ele para fazer o teste, né, ok? Muito bem, é, esse aqui, esse aqui, aqui está o transistor, é, é, o transistor 2SD1933, que está no lugar do tipo 122, né, aqui eu estou usando, aqui eu estou usando um SCR, eu vou dar um zoom aqui, no vídeo para vocês dar uma olhada melhor, né, para a gente se aproximar mais aqui, aí, ok? Eu estou usando uma bateria de 9V para alimentação do projeto, né, é um projeto, é um, é um projetinho que vai, é, apitar, né, tipo um alarme, né, um alarmezinho, então, é, está aqui o sensor, né, quando a luz bater nele, ele vai armar e vai apitar o, o, vai dar um apito, né, e o transistor que está fazendo esse, esse, esse trabalho, esse transistor, o 2SD1633, né, estou usando esse transistor, um resistor de 10K e os fios, né, para a conexão do, do projeto, ok? Eu vou diminuir um pouco a luz, para me ver se, se ele não apita a hora que eu conectar o fio aqui, né, vamos ver, aí, não apitou, né, não deu o apito, ok? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui uma luz nele, para ver o funcionamento dele, aí, opa, certo? Vamos, não, a luz bateu aqui, o sol bateu, né, eu estou com a janela aberta, se eu tirar, eu vou colocar aqui, vou acender aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ó, está acesa, uma gambiarra que eu fiz, né, ó, olha, está vendo? Vou colocar o dedo, coloquei o dedo, tirei o dedo, e esse projeto, eu estou usando o, o transistor 2SD1933, o substituto do tip, ok? Está aí o projeto, bem legalzinho, simples de montar, fácil, ok? Vou colocar aqui, vou colocar aqui um, vou desligar aqui, e vou acender a luz, aí, aqui, vou mostrar para vocês aqui, você que vai querer, que no caso queira montar esse projeto, né, o projeto é bem simples de montar, eu vou diminuir o zoom, aí, é só seguir esse projetinho aqui, ó, né, só seguir, dá pausa no, dá pausa no vídeo, e seguir esse esqueminha que você monta aí o, o projetinho desse alarme, mas eu vou colocar um LED, ali no lugar da, da, do alarmezinho, da, da, e vocês vão ver o funcionamento do, da, da, da luz acender, vou apagar aqui, né, vou desconectar aqui o fiozinho, aí, tirando aqui, vou ver aqui a posição, eu não marquei a posição do LED, é, mas vamos ver aqui, vamos aqui, se no caso não funcionar, o que que fazemos, ó, não funcionou, é muito simples, só você inverter o LED, ok? E não se esqueça disso, viu? Quando o circuito não funcionar, você inverte o LED, e também tem uma também, eu não liguei aqui, eu não liguei aqui o negativo, quer dizer, aí não vai funcionar mesmo, né, olha para vocês verem, ok? Vamos ver? Gente, isso aqui é uma gambiarra que eu fiz aqui, ó, para mostrar para vocês, uma coisa, é um improviso, viu? Ó, é um improviso, ó, tá vendo? É um improvisinho aí que eu fiz, né? Então vamos lá, vamos acionar aqui o, 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 vamos colocar uma luz no sensor e o LED vai acender, ok? Olha aí, ó, quanto mais você, deixa eu colocar uma separação aqui, vamos separar aqui, né, ó, ó, tá vendo? Ó, deixa eu levantar, ó, tá vendo? Ó, quanto mais próximo do sensor, mais corrente elétrica, o, mais corrente elétrica o, 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 o LDR deixa passar, tá bom? Olha aí, ó, ó, ok? E é isso aí, pessoal, se vocês não têm aí, se vocês não têm, deixa eu desligar aqui, se vocês não têm o transistor, o transistor 2S, não tem, se vocês não têm o transistor, o tipo 122, vocês podem substituir pelo 2SD, tá aqui, ó, pode substituir pelo 2SD1933, funciona perfeitamente, é muito legal, dá para fazer vários projetos com esse transistor e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam aí estar me incentivando a postar mais vídeos no canal, se inscrevendo e colocando, colocando um joinha no meu canal. Pessoal, um abraço e muito obrigado para todos. Tchau, 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 tchau.